Uma nova terra, aleluia, aleluia, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passou, ficou para trás e no mar já não existe e agora eu vi a nova Jerusalém, a santa cidade que Deus descia no céu como a noiva, como a esposa adotada, como a esposa inventada. Obrigado, irmão. Vale a pena, compensa, para o dia que você tem melhor com isso aqui do 15, diversos e 58, contando, meus amados e queridos irmãos, ser difícil e constante, sempre é do grande, na hora do Senhor, sabendo que o nosso pecado não é bom, o nosso trabalho não é bom, Deus tem uma recompensa para Deus e permanecer querem até o fim. Aleluia! A palavra de Deus diz que o vencedor ele dará todas as coisas. Aquele vencedor ele dará todas as coisas. Jesus diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos espiritarão. Deus diz que o vencedor ele dará todas as coisas. Deus diz que o vencedor ele dará todas as coisas. Deus diz que o vencedor ele dará todas as coisas. não adianta não adianta ninguém pode servir a Deus e servir ao mundo mas adiante de nós a opção para a nossa escolha servir a Deus e servir ao mundo não adianta nós precisamos optar por servir a Deus porque Jesus deu a sua vida na sua alma Jesus levou o sangue Jesus levou o sangue no seu lugar saiu você que deveria e está pagando preços na nossa causa mas Jesus assumiu tomando sobre si as nossas iniquidades levou sobre si os nossos pecados e o profeta e o castigo que nos traz hoje e o fã que está a nossa Viene e pra sua Pintatura Nós somos sacos Aleluia Este Jesus tem uma vida Para você e por mim Ele vai aparecer A promessa A promessa A promessa O delito O anjo é tirado A promessa A promessa A promessa E o papo do saponte De aqueles que não vieram Em Cristo Rastos que não vieram E o nome Que o anjo Deste dia Em sanzonar E serão levados Na fume Ao encontro do Senhor Paz e paz Para sempre Como o Senhor Aleluia Começa Jesus Diz em suas palavras Eu quero Que aqueles Que tu me deve Estejam comigo Para que Vejam E participe Descute Da minha glória A glória Que tu me deve Antes da fundação Todo mundo Que trivilência Para mim Para o Senhor Para o Senhor Que trivilência Para cada um de nós Quando isto Aconteceu Mas quantas Dores Quantas lágrimas Quanta angústia Quanta tristeza Há de ser Para aqueles Que não estiverem Precarados No momento Da manifestação Que Deus Amém Não tem Agenda Não tem Agenda Não adianta Mais correr Daquilo Já foi Ai Já foi Jesus Já foi E Vem Para o Senhor Agora Só deve Aguardar A condenação Que Deus Nos ajude Que Deus Nos bate Que Deus Nos conselha Para você Estar preparado Todos os momentos E chato Sempre Olhando E todo o tempo Mas que este dia Não nos surpreenda Aleluia Aleluia O vencedor Ele dá Todas as coisas E Ele diz Que Ele é o Serei Seu rei E Ele Será o meu povo Ele será o meu filho Que maravilha Que prazer Que privilégio O que Diz o apóstolo Estremendo Na lição Segundo epístico Aos coríntios No capítulo Inútil 7 Ora Amados Nossas mensais Promessas Purificados De toda A ilumência Do Espírito E busquemos A perfeição Do Espírito De Deus Purificamos De toda A ilumência De toda A lama De pecado Isso Só tem Através Do sangue De Jesus Como de um Paneiro Imaculado E incontaminado Do qual Não posso Só dormir Saber Que não posso Descantar Da força Santa Deia Que vivem E por parte Só percebem Que nosso Pai Vai acontecer Do sangue De Cristo O que Onde o Olo Propeza De casa O valor De esse mundo Que vão Descantar Vai acontecer Do sangue De Cristo Onde o poder Imaculado Ele Incontaminado Vale a pena Não Vale a pena Só vai valer A pena Daqueles Que estiverem Atentos Para ouvir O toque Da bandeira Porque Somente Vai ouvir Aqueles Que estiverem Preparados Aquele Que vai viver Uma vida Desnegrada Como diz A palavra De Deus O amor Termínio Se esfriará Mas Aquele Perseverá Perseverá Até o fim Será salto O amor É Precato É Inquidado Iluminado Há nações Vamos ler Romanos Capítulo 1 Como está vivendo Os homens Nos dias atuais Espera Caraca Está Diante De nós Está Diante De nós Só não Viver Que não Quer ver Olha o que diz Agora De Deus Romanos Capítulo 1 E o versículo 20 Ó E assim Como eles Não se importaram Olha bem A palavra De Deus Está sendo Pegada A verdade Está sendo Anunciada Mas como eles Não se importaram De ter o conhecimento De Deus Assim Deus O se entregou A um centímetro Pedeço Para fazer Coisas Que não Convêm E olha O que está vivendo A humanidade Nos dias atuais Estão Cheio De iniquidade Prostituição Malícia Apareça Maldade Cheio Cheio De iniquidade Comiscito Contenda Em Cântica Lignidade É assim Que está vivendo É assim Que está vivendo Os homens Nos dias Que nós estamos Atravessando Mas a igreja Está livre A igreja Foi liberta A igreja Foi Pergadada A igreja Foi virada Neste mundo A igreja É um grupo Que foi Justificado Pela fé Do sacrifício De Jesus E já não Compartilha Mais nações A gente O apóstolo Pado Extermilha Diga Não Nos concordem Com este mundo Mas Transformai Nos Pela Ação Do vosso Entendimento Para que Experimentei Qual seja Boa Perfeita E agradável Vontade De Deus Glória Não Nós não Tivemos Mais De concordidade Com este mundo Segundo O curso Neste mundo Nós temos A nossa Regra De fé A palavra De Deus E continua Apóstolo Dizendo aqui Sendo por Muratóis Desapóis Amapóis Rebóis De Deus Confortando A terra Escolhendo A terra Inquieto Dos profanos Maldicentes Dizem mal Aquilo Que não Conhecem Apontam A terra Em seus Atos E atitudes Deus Nunca Não O O Juízo De Deus Está Pronto E Está Executado Nós Precisamos Pedrar A palavra Da Legada Quero Ou Salve De Ouvir Nós Temos A Responsabilidade De Pegar A Palavra Da Verdade Não Podemos Fugir Não Podemos Trazar A nossa Bíblia Porque É Nossa Única Reda De Fé E Prática E Que Nos Produza A Eteridade Nós Estamos Aqui Para Massagear O Velho Estamos Aqui Para Pegar A Mensagem Da Mensagem Não É Massagem Massagem Não É Mensagem Deus Nos Chamou Para Pegar A Verdade Nos Testemunha Da Verdade Ficarão De Fora Jesus Te Reconheirá Sua Noite A Igreja Adorada Pelo Espírito Santo Está Sendo Adorada Pelo Espírito Santo Paulo Diz Que Vindo A 20 Capitulosa Segunda Epístola Diz Eu Estou Zemoso De Vós Com Zeno De Deus Mas Tendo Que As Tículas Perpente Que Noela Vamos Abrir Com Sua Túcia Vós Também De Alguma Forma Se Enganados Porque Estou Zenando De Boa Porque Eu Tenho Os Apresentado Como Uma Doiva Como Uma Esposa Como Uma Virgem Pura A Seu Marido A Saber A Cristo É No Selo Do Aposto São Paulo E Ele Mesmo Com Seu Pescoço Embaixo Da Guilherme Dos Valor Ele Não Fugiu Da Verdade Combati O Bom Combate Acabei A Carreira E Guardei A Fé As Presseguições Dieram As Visões Dieram A Guilherme Está Imbilada Para Decepar O Meu Peçoso Mas Eu Combati O Bom Combate Eu Cumpri A Carreira E Guardei A Fé Amor Sabe Nessa Coroa A Decepar Treco Decepar A Coroa Da Justiça Que O Justo Juiz Te D Jesus disse no capítulo de número 20 e 2 de Apocalipse, no versículo 12, eis que cedo veio, e o meu caralho está comigo, para dar a cada um segundo a sua ordem. Ele virá, ele virá, ele está fora para buscar a sua igreja, para buscar a mim e a você, aqueles que andam a sua vida. Que glorioso dia será, mas que tristeza também será neste dia. Quanta corrigia, quanta busca, quanto questionamento, mas a igreja não está mais aqui para responder a esses questionamentos, porque nós estamos agora adentrando as botas do Cordeiro. E quando estivermos lá, irmão, cumpre-se esta palavra, e eu, João, vi a Santa Cidade. A nova Jerusalém, que de Deus desce no céu, como a noiva ataviada para o seu marido. Aleluia, a igreja, a igreja, que está venhando com Cristo, e que agora se manifesta a manifestação de Cristo, vai enfrentar o reino da eternidade. Begura! Begura! E como diz a palavra, você e eu somos reis e sacerdotes de Deus. Feito constituído por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos Como é que nós estamos? Como é que você está? Isso aqui é para o crente É para a gente vencer É a gente perseverar até o fim Porque diz a palavra de Deus Ainda um pouco Chico de tempo Aleluia O que é um pouco chico? É menos do que um pouquinho É um tempo muito breve É pouquíssimo tempo Se naqueles dias O escritor diz Poucozinho de tempo Imagine hoje Quanto tempo falta? Quanto tempo resta Para a manifestação de Cristo? E o que há de vir Virá e não tardará O apóstolo São Paulo escrevendo aos romanos Capítulo de número 13 13 E versículo de número 11 Ele diz assim Ele diz assim Ele diz isto conhecendo o tempo Que seja a hora de despertarmos o som Porque a nossa salvação está hoje Mais perto de nós Mais perto de nós Enquanto aceitamos a fé Aleluia Da nossa salvação A nossa salvação A nossa redenção Está agora mais perto de nós E quando aceitamos a fé Os dias são passados Diz a minha palavra A noite é passada E o dia é chegado Nós estamos aguardando Nós estamos aguardando O cortejo de casamento Aleluia Como está a sua lança Diz a palavra Que é assim Todas as pessoas Que deixaram Que dormiram Mas ouviu-se o lado Aí vem o noivo Prepara-te Aí vem o noivo Prepara-te Prepara a igreja O nosso que está fora Prepara a igreja Prepara a igreja Dica-te Roque espirito Do poder de piadas do seu Pelas Paranhas do mundo Teu fé Te tire uma sorte caindo O início do mundo Daquele chão Colomão Eu sei Eu não irei É de corpo Tchum Aleluia É do som do mundo Vai Tchum É do som do mundo Chega Na som da equipe Tchum Barucho Guarda Minha palavra Tchum Eles que estão Com o mundo A se escutar É do som do mundo É do som do mundo É do som do mundo Tchum Mas eles que estão Chegando Com o mundo Será mais contente É isso que vai A minha sala Com a som da vida E ele dará a vida Com o mundo Certa Fique Aleluia Glória Um monte de lote Amém Como estamos? Como está você? A sua vida? Seu lar? Sua família? O ambiente conjugal? Como está a sua vida com o seu cônjuge? Jesus requer a dão de nossa pureza Fidelidade Porque ele está só O prato será ouvido Aí vem o doido Aí vem o doido Será que você tem reserva? Nós estamos abandando Você tem reserva de azeite? Todas dormiam Todas torcejaram Mas todas ouviram o prato Só que cinco delas Estavam preparadas com a gente Em sua lâmpada E azeite em sua reserva Enquanto aquelas outras Nécias Todas, como diz o texto Tinha suas lâmpadas apagadas E não tinha reserva de azeite Não adianta Não adianta A árvore do vosso aceito As nossas lâmpadas Se apagaram E para seguir o contexto O contínio do casamento Do doido Precisavam ter a lâmpada Não adianta Mas a miséria Nós vamos poder Lugar do nosso aceito Que há de voltar Também para nós E aí Que há de ver E com o pai Talvez você não tenha tempo Para preparar a sua lâmpada O tempo é agora Vamos se fazer Se hoje Ouvire a sua voz Não me entura Sai do vosso coração Aleluia Aleluia Jesus em seus senhores Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz à igreja Aleluia Deus está falando Todos Porque não quer Não deseja Que nenhum de nós Pergamos Mas que todos Cheguemos Aleluia Aquele lugar Para receber A arança Que nos está preparada Aleluia A noite é passada E o dia é agora É chegado Rejeitemos As horas das trevas E estamos A arança Aleluia Ficarão de fora os cães Ficarão de fora os seus filhos Ficarão de fora os tímidos Pedrosos Aqueles que não tem coragem De anunciar o evangelho São pedrosos Não tem coragem De testificar Que Jesus É o salvador do mundo Graças a Deus Aleluia São tímidos Se ocultam E se escondem Muita da sede Embaixo De um Deslubro De santidade Como estão falando Mas diz até Para os crentes É para quem é crente Crente fiel Herdarão todas as coisas E eu serei O seu Deus E ele Será O meu filho O vencedor É aquele Que perseverar Em fazer A vontade De Deus Não é sua vontade Não é minha vontade O vencedor Deve que perseverar E fazer A vontade De Deus Porque o próprio Jesus Aquele Que perseverar Até o fim Será salvo Mas muitos Irmão Valdemar Vão dizer Naquele dia Ah Senhor Nós Tô perdizando Em teu nome Pregamos As praças Expulsando O teu ovo Fizemos Maravilha E Jesus Vai dizer Apagai-me De mim Porque eu não Me escondejo E se importe A luz Que está diante De nós Deus tem Proporto Diante de nós A bênção E a nossa A morte E a vida Pois este Nos aconselha A escolha Pois a vida Para que Viva As tuas E as tuas Me escolhe Pois a vida Jesus Diz Eu sou O caminho A verdade E a tu Glória a Deus Glória a Deus Ninguém Entenda ao Pai Se não Componha Ele Estava Tendo Nos sua Paz No seu Bracelo E Dei Sua Porta E Lá Se Alguém O Via Após Abri A porta Eu Entrarei Em sua Casa E com Ele Serei E Ele Comigo De privilégio Receber Jesus Essa é a Glória a Deus É a grande Senha Que está Preparada Para todos Quando estaremos Reunindo Nos reunidos Todos juntos A igreja De Cristo De todos os tempos Aleluia Para esta grande Festa Onde Ele Mesmo Estará Servindo a cada um Aleluia Oh que maravilha E logo depois Estaremos Se manifestando Com Ele A igreja Gloriosa Aleluia Se manifestando Para implantar O milenio E viver O Inventado Para todos Sempre Com o Senhor Mas isto É para o Bencior Quem vencer Errará Todas Estas Coisas E eu Seria o seu Deus E diz aqui Deus Limpará Os seus Óculos Toda lágrima Não é esta Lágrima Aqui de alegria Que goza O presença de Deus É aquela Lágrima Da dor Da dor Da perda É aquela Lágrima Que nós Dássemos Derramamos Por nossos Filhos Que estão lá Na droga Que estão lá No fundo E toda A gente É É aquela Lágrima Que ela A terra Doente Querido Quanto Tem Pogido Quanto Tem Deixado Quanto 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 A dor Quanto A cruz Quanto A pressão Mas Deus Enxugará Dos seus olhos Toda lágrima Aleluia E lá na glória Quando estivemos De posse Dessa herança Diz-nos A palavra Não haverá Mais morte É a vida Na eternidade Com Cristo Nem 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 Porque Essas Coisas Primeiras São Passadas E aí Contou Isso Nosso Tempo A Que E o Que estava Sendo Dado Sobre O Pronto Visto É Estitulacionó Todas As Coisas E Diz-se Estas Palavras Têm Porque Essas Palavras São Têm Verdadeira E aí Está Cumprindo Está Bem A Hora Foi Concluída Eu Sou O 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 A Quem Quer Que Viver Sem Vim Dade Ele Na Ponte Na Água Da Vida Aleluia Aqui Nós passamos por tantas Agilações Por tantas Necessidades Tivemos Aquele Exemplo De vir Trocar Vim Por Vida Por Falta De Recursos Que Vamos Faz Lá Você Vai Comprar De Graça Da Viene De Graça Da Viene De Graça Da Ponte Da Água Da Vida E No Capítulo 22 Versículo 17 Ele E O Espírito E A Esposa Vim Vem Vem E Quem Ouve Diga Vem E Quem Descende Vem Aleluia E Quem Dizer Tome De Graça Ó Glória Da Água Da Vida Jesus Em Seus Descúrgios Eu Sou Quem Tem Sede Quem Tem Sede Vem A Mim E Te Vem Aleluia Ele Diz Aquela Mulher Sabaritana Quem Depende Desta Água Tornará Percebe Mas Quem Depende Da Água Que Eu Lhe Dê Nunca Mais Terá Sabe Porque Vai Viar Em Seu Vem De Uma Ponte Que Salte Para A Vida Interna Você Está Preparado Deus Deus Tomou Seu Maestão Jesus Falou Com Você Com Viva Ele Falou Aleluia Eu Estou Atento A Vira Vós Aí Vem Esposo Aleluia Você Está Preparado Se Você Não Está Preparado Você Está Com Você Venha Venha Que Tome Graça Da Água Da Vida Porque Jesus Está Aqui Ele É Esta Ponte Que Vai Dessegentar A Sua Sede Espiritual E Se Firmar Se Na Verdade Na Palavra De Deus Amém Queridos Amém Que Deus Atençoe Vos Nós Amém